Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por teu momento em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer O amor do meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Por ter morrido, em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido, em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido, em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Jesus